De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei E o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez todo canto sumiu Um encanto surgiu Meu amor É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava, baby É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, não vai Embora Não, não vai Não, não vai Não, não vai Não, não vai É mais que pensei, é mais que esperava, baby É algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não vá, embora não Não, 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 não Sou feliz Agora não vá, embora sou feliz Agora não vá, embora sou feliz Agora não vá, embora não MÁ, embora não Sou feliz Agora não vá, embora não